2016 por não cumprir pressupostos regimentais. Projeto de lei nº 3.111, barra 2015, turno único do deputado Geraldo Pimenta, que altera a denominação da Escola Estadual de Ensino Médio no município de Betim. O relator da matéria, deputado José Ribeiro, opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, projeto. Em Sérgio, discussão. Em votação, projeto. O processo nominal, o substitutivo nº 1, salvo o projeto na forma original, como vota o deputado João Leite. Voto sim, senhora presidente. Como vota o deputado Sargento Rodrigues. Vota sim. A presidência também vota sim. Então, está aprovado o substitutivo nº 1, fica prejudicado o projeto na forma original. Projeto de lei nº 3.457, barra 2016, em turno único. Eu vou passar a presidência para o deputado João Leite, porque o projeto é de minha autoria. Projeto de lei nº 3.457, da denominação da Escola Estadual de Ensino Fundamental, localizado no município de Tarumirim. Autoria da deputada Celise Laviola. Em votação, o projeto. Deputados que estão de acordo, permanecem como se encontram. Como vota o deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues vota sim. Deputado João Leite, sim. Deputada Celise Laviola. Está aprovado o projeto de lei nº 3.457, de 2016, retorno ao comando dos trabalhos, a presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, deputada Celise Laviola. Agradeço, deputado João Leite. Projeto de lei nº 3.461, barra 2016, turno único, da denominação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, localizado no município de Varginha, deputada Geisa Teixeira. O relator da matéria, deputado Dirceu Ribeiro, opina pela aprovação do projeto, com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto encerra-se a discussão. Em votação pelo projeto nominal, o projeto de lei salva emenda. Como vota o deputado João Leite. Voto sim, senhora presidente. Como vota o deputado Sargento Rodrigues. A presidência também vota sim. Em votação pelo projeto nominal, a emenda nº 1. Como vota o deputado João Leite. Aparecer pela aprovação, voto sim. Deputado Sargento Rodrigues. A presidência também vota sim. Fica aprovado o projeto de lei com a emenda nº 1. Projeto de lei nº 3.599, barra 2016, turno único, que altera a denominação de escola estadual localizada no município de Lontra. De autoria do deputado Tadeu Martins Leite. O relator da matéria, deputado Tiago Cotto, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado João Leite. Voto sim. Como vota o deputado Sargento Rodrigues. A presidência também vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei nº 3.889, barra 2016, turno único, que dá a denominação da nova denominação à escola estadual de ensino fundamental de fronteira, situada no município de Fronteira. Deputado Bosco, autor. Situação. O relator da matéria, deputado João Vitor Xavier, opina pela aprovação do projeto na forma regimental. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como voto o deputado João Leite. Voto sim. Como voto o deputado Sargento Rodrigues. A presidência também vota sim. Está aprovado o projeto. Eu passo novamente a presidência ao deputado João Leite para apresentação de projeto de minha autoria. Projeto de lei nº 3.952, da denominação à escola estadual situada no distrito de Vargem Grande, do município de São João do Mantenia, autoria da deputada Celise Laviola. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, deputado João Leite, vota sim. Deputada Celise Laviola, como vota? Sim. Deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues, vota sim. Está aprovado o projeto de lei. Retorno ao comando dos trabalhos da deputada Celise Laviola, presidente da comissão. Agradeço, deputado João Leite. Projeto de lei nº 4.004, barra 2017, em turno único, do deputado Tadeu Martins Leite, da denominação de escola estadual Leodora Maria da Conceição, do ensino médio, a escola estadual de ensino médio situada no povoado de Agreste, no município de São João da Ponte. Essa relatora opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado João Leite. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, apesar do doutor Línquo, da assessoria, doutor Fernando, ficar tirando os meus coros na comissão de segurança pública, exigir substituição temporária, como o nosso assessor Línquo fez ontem, eu voto sim, eu vim aqui porque sou companheiro. Vossa Excelência esteve aqui comigo na comissão de segurança pública, no finalzinho dos trabalhos, em julho, votou favoravelmente. O que nós não queremos, o que nós não queremos, é ruim para nós, da oposição e para a base de governo, é que não se obedeça o regimento. É que abra sem coro, ou que abra fora do horário, que vote sem coro. Mas, fora isso, nós fazemos questão de vir aqui, apoiar a presidência de Vossa Excelência e dar coro. Ontem mesmo, o Línquo falou aqui atrás, ah, deputado, mas não tem, não chegou aqui, tinha um coro, estava aberta com o coro no momento certo, ah, não tem a substituição. Então, é bom que o Fernando e o Línquo levem, olha, quem deu o coro na comissão de educação sobre a presidência da Serenisa Viola, os dois deputados da oposição, não esquece não, o Fernando, voto sim, voto com louvor, com a Vossa Excelência. Agradeço, não vamos esquecer, eu acho que a gente tem que fazer mesmo, dar continuidade aos trabalhos para que a casa funcione, sucesso normal. Eu, como relatora também, claro, voto sim. Então, está aprovado o projeto. Projeto de lei nº 4.287, barra 2017, turno único, altera a denominação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, localizado no município de Aimores. Autor, governador Fernando da Mata Pimentel, o relator da matéria, deputado Tiago Cota, opina pela aprovação do projeto na forma original, em discussão o projeto, encerra-se a discussão, em votação o projeto de lei pelo processo nominal, como voto o deputado João Leite. Voto sim. Como voto o deputado Sargento Rodríguez. Voto sim. Essa presidência também... A presidência também vota sim. Está aprovado o projeto. Projeto de lei nº 4.288, barra 2017, turno único, da denominação Escola Estadual de Ensino Médio, localizado no distrito de Amarantina, do município de Ouro Preto. Autor, governador Fernando da Mata Pimentel, o relator da matéria, deputado Tiago Cota, opina pela aprovação do projeto na forma original, em discussão o projeto, em serra-se a discussão. Presidente, eu só queria perguntar à Vossa Excelência, que denominação está sendo dada? Só isso? É mesmo, né? Dá um capitão Lamarca, dá vida aí, né? É, ó. Helena Crep, de novo. Lula. Lula. É, Júlio. É verdade. Vai votando no automático, Fernando, como é que a gente foi? Dá a denominação de professora Maria do Carmo Almeida, que nasceu no distrito de Amarantina, local onde está a escola. em votação, processo em forma nominal, como voto, deputado João Leite. Voto sim. Deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. A presidência também vota sim, está aprovado o projeto. Projeto de lei número 4... Projeto de lei número 4289, barra 2017, em turno único, da denominação ao Centro Estadual de Educação, continuada ao de ensino fundamental e médio, localizado no município de Formiga, de autoria do governador Fernando da Mata Pimentel. A denominação... Centro Estadual de Educação, continuada, Ângela Maria Cassimiro Correia. Em votação, como voto, deputado João Leite. Voto sim. Deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Eu também voto sim. Então, está aprovado o projeto. Não, não. Agora é isso. Projeto de lei número 4.290, barra 2017, em turno único, da denominação à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, localizado no município de Pirapora. Autor, governador Fernando da Mata Pimentel. Essa relatora opina pela aprovação do projeto, na forma original, a denominação à Escola Estadual Professor Paulo Freire. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Pelo processo nominal, como voto, deputado João Leite. Voto sim. Deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Essa relatora também, como se de acordo com o relator, vota sim. Então, está aprovado o projeto. Projeto de lei número 4.291, barra 2017, turno único, da denominação à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, localizado no município de Espinosa. De autoria do governador Fernando da Mata Pimentel. O relator da matéria, deputado Dirceu Ribeiro, opina pela aprovação do projeto, na forma regimental. Denominação de professor Alvaci de Freitas. Pedido feito pela comunidade escolar e que pretende homenagear a memória do professor. Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. Como voto, deputado João Leite. Voto sim. Deputado Sargento Rodrigues. Sim, presidente. A presidência também vota sim. Está aprovado o projeto. Projeto de lei número 2.292, barra 2017, em turno único, da denominação à Escola Estadual de Ensino Médio, localizada no município de Esmeraldas. Autor, governador Fernando da Mata Pimentel. Essa relatora opina pela aprovação do projeto, na forma original. A denominação... Vamos ver o que é essa denominação, brasileiro. Isso foi em nome dessa esquerdopata aí. Nós não queremos, não. Denominação de Monte Sinai à Escola Estadual. Essa é bom. Em discussão, o projeto... Você colocou, não é, João? A Nassar Sardente, onde Moisés encontrou o senhor. Está bom. Em certa discussão, em votação, o projeto pelo processo nominal. Como voto, o deputado João Leite? Voto sim. Como voto, o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Eu, como relatora, já votei. Então, está aprovado o projeto. Projeto de lei número 4.293, em turno único, altera a denominação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, localizada no município de Assucena, de autoria do governador Fernando da Mata Pimentel. Essa relatora opina pela aprovação do projeto, na forma regimental. É, não é? Temos que ir lá no... Suspende aí o... Dá a denominação. Nós temos que ir. Nós temos que ir. Então, nós vamos suspender a reunião por tempo indeterminado. A presidência também vota sim, está aprovado o projeto. Projeto de lei número 4.295, barra 2017, em turno único, da denominação à Escola Estadual do Ensino Médio, localizada no município de Cheador. Autor, deputado Fernando da Mata Pimentel. O deputado, não. Governador Fernando da Mata Pimentel. O relator da matéria, deputado Tiago Cota, opina pela aprovação do projeto na forma regimental. A denominação seria... A denominação de Santo Antônio à Escola Estadual, situada na rua João Maquieiro, 181, no município de Cheador. Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. Como voto, deputado João Leite. Voto sim. Como voto, deputado Sargento Rodrigues. Voto sim. Como voto, deputado Durval Ângelo. Voto sim. A presidência também vota sim. Então, está aprovado o projeto. Por que nós não votamos o projeto de lei, Celise? Celise, por que tirou de pauta o projeto de lei? Aquele outro? É, 774. É porque o relator, Tiago Cota, ele não está aqui. Ah, está bom. Agora nós vamos passar para a terceira fase, para o recebimento... Porque você não me distribui. Não pode dar o parecer. Não, não, não. O parecer já está pronto. Eu só queria apresentar, não é melhor para cancelar, não é? Por gentileza. Só por gentileza. Estão sendo apresentados requerimentos do deputado Cristiano da Silveira, e que requer, seja realizada audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, para debater a situação dos institutos federais e das universidades federais de Minas Gerais. Requerimento do deputado Rogério Correia, em que solicita audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, para debater as contribuições do educador e filósofo brasileiro, Paulo Freire, para a área da educação, bem como a importância mundial do seu pensamento e obra. Estão recebidos os requerimentos. A presidência indaga, os senhores deputados, se desejam fazer uso da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados do público presente, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. O que você tem que fazer agora, professor? Para seguir um multidão no seu pedido.